O relacionamento de Beyoncé e Jay-Z é tóxico? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. E antes de começar esse vídeo, eu já quero deixar um recadinho aqui para as pessoas que possivelmente vão pensar em comentar aqui comentários do tipo Mas você nem conhece eles, você não convive com eles, como é que você pode afirmar algo? Mas, gente, se na internet tem pessoas que não conhecem eles, que não convivem com eles e que falam coisas sobre eles de forma negativa, por que é que eu não posso falar as coisas de forma positiva sem conhecer eles também? Muito provavelmente, você sendo fã de Beyoncé, você já deve ter se deparado por aí na internet, seja no TikTok, no Twitter, no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, com algum conteúdo falando sobre a possibilidade do relacionamento de Beyoncé e Jay-Z ser um relacionamento tóxico, ser um relacionamento ali que as pessoas não veem com bons olhos, que tem uma grande sujeira por trás. E eu peguei alguns desses argumentos que essas pessoas usam nesses conteúdos para poder discutir aqui com vocês e a gente ver se realmente é isso, o que é que é verdade, o que é que é mentira. Vamos analisar as fontes que essas pessoas usam, nessas fontes super confiáveis, de grande índole. A gente vai analisar aqui para ver se realmente faz sentido. Esse vídeo, ele vai se focar mais nessa parte do suposto relacionamento tóxico de Beyoncé com Jay-Z. Mas eu já queria deixar um comentário aqui no início desse vídeo, porque nos últimos tempos, com as acusações que o Diddy vem recebendo, né? O rapper Diddy, P. Diddy ou Puff Daddy, né? Que ele tem vários nomes. Ele vem sofrendo aí algumas acusações no decorrer dos últimos meses e pelo fato dele ser um grande amigo de Jay-Z, né? As pessoas estão cancelando Jay-Z antecipadamente, né? É o que eu tô chamando ultimamente de o cancelamento de Schrödinger, que eu não sei nem pronunciar essa palavra, mas é aquela experiência científica que foi feita, né? Onde o cabra lá botou o gato dentro de uma caixa e esse gato, ele pode estar vivo ou morto. Mas pra saber, você tem que abrir a caixa. Mas ao abrir a caixa, você pode matar o gato, né? É um paradoxo, né? É um dilema. E eu chamo desse cancelamento de Jay-Z de cancelamento de Schrödinger porque as pessoas, quando vão falar sobre isso, né? Elas dizem que Jay-Z pode estar envolvido nisso. Jay-Z pode saber de algo. Jay-Z pode vir a ser acusado de algo, mas ele não foi ainda. Então, eu acredito que seja a primeira vez que eu esteja presenciando um caso de cancelamento antecipado, onde uma pessoa está sendo cancelada sem nem ter sido acusada de nada ainda. Existe uma coisa ali no jurídico, né? Que a gente fala da presunção de inocência. As pessoas são inocentes até que se prove o contrário na justiça. E até o presente momento da gravação desse vídeo, Jay-Z não foi nem citado nesse caso do Didi. Ninguém trouxe nem o nome dele à tona, né? Mas só pelo fato de os dois serem amigos, ele está sendo atrelado a esse caso completamente baseada em nada, né? Então, no dia, se um dia ele vier a ser acusado judicialmente de algo e for condenado a partir dos olhos da justiça, aí sim a gente pode comentar algo ou cancelar ele ou seja lá o que a gente quiser fazer. Mas eu acho que fazer isso antecipadamente não vem muito ao caso. Mas então vamos adentrar aí, né? No suposto relacionamento tóxico que Beyoncé tem com Jay-Z, né? Principalmente Jay-Z com Beyoncé, né? Porque pelo argumento das pessoas, Beyoncé é quase que uma marionete de Jay-Z como se ela fosse basicamente um robô e ele controlasse tudo na vida dela. E aí o primeiro argumento que eu vejo muitas pessoas comentarem sobre esse relacionamento ser tóxico é por conta da diferença de idade dos dois, né? Nós sabemos que Beyoncé e Jay-Z têm uma diferença de idade de 12 anos. Algumas pessoas ali trouxeram que Jay-Z e Beyoncé... Que Jay-Z conheceu Beyoncé quando ela tinha 17 anos. O que é verdade. Mas eles não começaram a namorar quando ela tinha 17 anos. Já foi relatado em diversos momentos, em diversas oportunidades por diversas pessoas que eles começaram o relacionamento em 2002. E em 2002, Beyoncé tinha 21 anos. Ela já era uma mulher adulta. Aí beleza, você pode até achar que uma mulher de 21 anos é nova ainda e tudo mais. Mas ao olhar jurídico, ao olhar legal, ela é uma mulher adulta. Ela é uma pessoa capaz de tomar suas próprias decisões. E se essa mulher quiser se relacionar com um homem mais velho, é problema dela. Eu acho que isso não tem nada a ver com ser um relacionamento tóxico, né? Diferença de idade. Mas aí as pessoas trazem, né? Que essa diferença de idade foi muito importante no começo da relação para a Jay-Z iniciar ali o processo de lavagem cerebral em Beyoncé. Porque ele pegou ela, né? Entre aspas. Ele pegou ela muito nova. Então ela estava ali madurazinha ali. Verde, na verdade. Para poder ser moldada conforme ele quisesse, né? Então tudo que ele mandasse ela fazer, ela faria. Porque ela tinha a mente vazia, né? Ela é uma pessoa jovem. Uma pessoa que não sabe muito da vida. Então ele meio que planejou se relacionar com ela. Ela ainda é muito novinha para poder, né? Fazer ali com que ela virasse sua grande marionete. O que as pessoas talvez não tenham sabido, não tenham pesquisado sobre, é que no começo do namoro dos dois, Beyoncé era extremamente ligada ao trabalho. Inclusive eles ficaram à beira de terminar. Porque Beyoncé, entre muitas aspas, ela não estava nem aí para a Jay-Z no começo do relacionamento dos dois. Ela só queria saber da carreira dela e de trabalhar. Ambos já citaram isso em músicas. Jay-Z fala que Beyoncé ligava mais para a carreira do que para ele no começo do relacionamento. E ela já falou isso em diversos momentos. Porque para ela a carreira sempre foi mais importante do que qualquer relacionamento. Então acredito eu que se Jay-Z fizesse ela de marionete, né? Tratasse ela quase como que sua bonequinha, esses problemas eles não teriam. Outro argumento que é bastante falado sobre esse relacionamento de Beyoncé e Jay-Z ser tóxico é pelo fato de que Jay-Z ele teria ascendido na sua carreira através do seu relacionamento com Beyoncé, né? As pessoas usam como argumento o Grammy. Jay-Z tinha dois ou um ou três Grammys antes de se relacionar com Beyoncé e depois que ele começou a se relacionar com ela ele ganhou diversos Grammys. Não sei que ligação foi essa que as pessoas fizeram, mas o que essas pessoas não pesquisaram e não buscaram saber é que por muitos anos Jay-Z boicotou o Grammy porque ele teve uma grande treta com o Grammy. Então não é que Jay-Z tinha poucos Grammys antes de se relacionar com Beyoncé porque ele não era tão bem sucedido assim ou porque os trabalhos dele não tinham tanta valorização assim e só passaram a ter valorização quando ele começou a se relacionar com Beyoncé. Não! É porque ele mesmo não ligava pro Grammy. Ele teve um ódio muito grande com o Grammy que eu já citei aqui no canal no vídeo que eu falei sobre a vida e obra de Jay-Z. Ele teve uma raiva muito grande do Grammy e ele boicotou o Grammy por diversos anos. E ele só voltou lá por conta de Beyoncé, né? Pra poder acompanhá-la em um ano em que ela foi indicada ali com o Dangerously in Love. Foi ela que fez ele quebrar esse boicote que ele tinha com o Grammy. Então não tem nada a ver com a falta de talento e a falta de visibilidade e de reconhecimento dele. Outro argumento utilizado pra afirmar que o relacionamento de Beyoncé e de Jay-Z é tóxico, é um relacionamento abusivo é o fato de Jay-Z já ter traído Beyoncé. E aqui eu não vou passar pano pra ele. Ele realmente já traiu Beyoncé, né? Ele mesmo admitiu. Ela mesma admitiu. Mas ambos já superaram esse momento. Nós vimos ali com toda a trilogia Lemonade, Everything's Love 444, a gente viu ali toda a história o desenrolar desses momentos da vida deles, né? E até chegar no perdão, na superação que eles vivem hoje em dia. Hoje nós sabemos que Beyoncé e Jay-Z eles vivem super bem, né? Não tem mais rumores de que Jay-Z trai Beyoncé. Não tem mais nada desse tipo. Eles superaram essas situações da vida deles. Eles se transformaram em arte. E hoje em dia eles vivem muito bem. Obrigada. A gente não vê mais nenhum sinal de que Jay-Z possa estar traindo Beyoncé. Beyoncé não existe mais nenhum rumor. Não existe nada. O que leva a crer que ele aprendeu com seus erros. Mais um argumento utilizado pra dizer que o relacionamento de Beyoncé e Jay-Z é tóxico, né? A gente tem que ficar de olho. Free Beyoncé, né? Liberte Beyoncé porque ela está, né? Numa merda de relacionamento. É o fato da irmã dela supostamente não gostar de Jay-Z. E sim, nós sabemos que Solange, irmã de Beyoncé, né? Já desceu o cacete em Jay-Z lá no elevador do Met Gala de 2014. Todo mundo já está cansado de saber essa história. Já trouxe aqui em diversos momentos nesse canal. Mas é completamente errôneo você falar que Solange odeia Jay-Z e tem nojo da cara dele por conta dessa situação específica. Nós que acompanhamos na época e nós que acompanhamos a carreira de todos ao decorrer dos anos, nós sabemos que Solange é super amiga de Jay-Z. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma foto muito fofa aí de Solange com o Hans de Jay-Z, né? Olha como ela está com nojo dele nesse flagra. Olha como ela tem repulsa do seu cunhado, né? Nessas imagens recentes que a gente tem dos dois, né? Então, eu acho completamente errôneo você pegar uma situação onde ela teve ali, ela se descontrolou ali com ele, né? Eles tiveram uma briga assim, tiveram um atrito. Mas é muito errôneo você pegar essa situação e dizer que ela tem nojo da cara dele quando, posteriormente a essa situação, a gente tem diversas e diversas imagens e momentos dos dois, em momentos super amigáveis e em momentos super carinhosos. E aí a gente entra na parte mais crucial do vídeo. Porque quando a gente vê esses conteúdos na internet trazendo sobre a suposta toxicidade do relacionamento de Beyoncé e Jay-Z, duas pessoas aparecem bastante, que é o suposto ex-segurança de Beyoncé, Tio Ron, e a Jaguar Wright, né? Essas pessoas utilizam essas duas pessoas como principais fontes pra afirmar que Jay-Z é tóxico com Beyoncé, que ele mantém ela ali em rédeas curtas e que ela é basicamente uma marionete dele, né? Essas são as duas fontes principais. Mas será que essas fontes, elas são de reputação tão ilibada assim? Então, gente, eu trouxe aqui um pouco alguns fatos que são conhecidos sobre essas duas pessoas, né? Essas duas pessoas que foram na internet tecer acusações contra Beyoncé e contra Jay-Z, né? E eu acho, assim, meio estranho a credibilidade que as pessoas deram pra essas duas pessoas sem nem pesquisar o histórico deles, né? Porque, assim, eu vou trazer aqui pra vocês alguns fatos sobre a vida dessas pessoas que, assim, mostra que eles não são tão bem ilibados, assim, que eles não têm a reputação tão intacta como muita gente fala, né? As pessoas usam, ai, nossa, esse cara aqui é ex-segurança de Beyoncé, então ele deve saber de muita coisa. A Jaguar Wright conviveu anos com Jay-Z, então é óbvio que ela sabe de tudo. Mas não é bem assim, não, gente. Vamos começar pelo Uncle Ron, né? O Tio Ron, que alega, ai, ser um ex-segurança de Beyoncé e ele foi na internet em um dado momento de sua vida dizer que Jay-Z mantém Beyoncé sob efeito de drogas e que ela precisa de ajuda e que esse relacionamento super tóxico e abusivo. Mas o que muita gente não sabe é que esse Tio Ron, ele não é ex-segurança de Beyoncé, gente. Ele foi ex-segurança de Beyoncé em um evento, uma noite na vida dela que foi no Fashion Week de Nova York lá em 2004. Que é tanto que sempre quando as pessoas falam ah, eu ex-segurança de Beyoncé, só aparece uma foto dele com ela porque é a única imagem que a gente tem dele trabalhando com ela porque foi a única vez que ele fez a segurança dela. No ano de 2004, o segurança oficial de Beyoncé era o Shorty, né? Shorty, que era um primo de Michelle Williams. Ele fez a segurança de Beyoncé por muitos anos e quando ele saiu foi o Julius que entrou, né? Então se um dia um desses dois vier a falar algo, a gente pode até, né, pode até chegar a pensar em acreditar porque realmente eles são ex-segurança de Beyoncé que eles tiveram com ela por anos, por diversos momentos da vida dela. Mas esse querido, ele só fez a segurança dela em um evento, um dia. E nesse dia que ele fez a segurança dela, ela tava com a mãe dela, ela tava com a prima dela, Angie. Então quando foi que ele viu Beyoncé sendo drogada por Jay-Z nesse dia sendo que Jay-Z nem nesse dia ele tava? E você pode pesquisar aí, a internet tá aí pra você pesquisar quantas vezes você quiser. Não há nenhuma imagem desse senhor trabalhando com Beyoncé, fazendo a segurança dela, que não seja nesse evento do Fashion Week de Nova York no ano de 2004. Então ele não pode chegar na internet e dizer que é ex-segurança de Beyoncé quando na verdade ele fez a segurança dela por algumas horas em um evento, em um dia. Então já faz a gente ter dúvidas do que ele tá falando. E não podemos esquecer, claro, que ele já deletou das redes sociais esse vídeo, né? Porque quem tem, tem medo, né? Do processinho. Você tem que ter provas. Ele disse que tinha prova, mas não apresentou nenhuma. Mas você tem que ter provas quando você faz uma alegação dessa, tão séria, tão grave, né? Mas, coincidentemente, o vídeo dele saiu do ar. Ele apagou, nunca mais falou sobre isso. Então eu acho que ele não tinha tantas provas assim, né? E agora, por fim, a gente vai falar da Jaguar Wright, né? Que é uma moça aí que as pessoas falam como se fosse Deus no céu. E Jaguar Wright na terra. Ela acertou tudo sobre o R. Kelly. Ela acertou tudo sobre o Didi. Então tudo que ela falou sobre o Jay-Z, possivelmente no futuro vai se concretizar. Porque ela é a profetisa. Tudo que ela fala se concretiza. Ela sabe de tudo. Ela é uma mulher de reputação ilibada. Ela está na indústria há muitos anos. Trabalha com o Jay-Z há não sei quantos anos. Então tudo que ela fala é verdade, né? Claro, eu não posso chegar aqui e dizer que ela não conviveu com ele. Porque ela realmente, ela trabalhou com ele e tal. Mas da forma que as pessoas falam, parece que ela, assim, nasceu, cresceu, viveu e se reproduz com o Jay-Z 24 horas do dia, né? As pessoas trazem tanta credibilidade nas falas dela. Que parece que ela, assim, ela mora com ele, né? Quando, na verdade, ela só trabalhou com ele ali num período de tempo muito curto, no início dos anos 2000. Outra informação que as pessoas não trazem sobre Jaguar Wright é que ela sofre com problemas de saúde mental. Jaguar Wright já foi presa duas vezes em sua vida. A primeira vez que ela foi presa, ela foi acusada de, entre aspas, sequestro de crianças, né? Quando ela e o marido dela compartilhavam a guarda do seu filho. E, em um dado momento, ela precisava devolver o filho para o marido e ela não o devolveu. Foi assim que ele a acusou de sequestro de criança e ela foi presa essa primeira vez. A segunda vez que Jaguar Wright foi presa foi, novamente, em uma situação com o seu marido. Quando ela adentrou em uma barbearia, onde ele estava ali fazendo o seu cabelo, sua barba. E ela chegou lá já transtornada, gritando com ele, procurando ali uma briga física com ele. E foi nesse momento que chamaram a polícia porque ela estava altamente descontrolada. E foi nesse fatídico momento que ela fez uma coisa, assim, meio que chocante, eu diria, né? Ela pegou as cinzas do seu filho morto. Para quem não sabe, ela tem um filho que, infelizmente, faleceu. E, nesse momento dessa briga, ela havia levado as cinzas do seu filho para esse momento de briga com o marido. E ela meio que jogou as cinzas do filho ali no meio da briga, jogou nas pessoas e tudo mais. Foi uma coisa bem feia. E, nesse segundo momento, também, ela foi presa. E foi nesse mesmo período, né? No período em que ela foi presa, né? Onde a gente pôde ver que ela não estava bem mentalmente, ela não estava bem de saúde mental. Foi nesse mesmo período em que ela fez acusações contra a Jay-Z, contra o Diddy e tudo mais. Que as pessoas têm usado aí para dizer que, não, se ela acertou sobre o Diddy, se ela acertou sobre o R. Kelly, ela vai acertar sobre o Jay-Z também e sobre todo mundo. Só que o que as pessoas também não falam é que ela é conhecida por fazer lives e vídeos acusando diversas pessoas, gente. Assim, não é uma, não é duas, não é três. É diversas pessoas. E quando você atira em diversos pontos, em um momento ou outro, você vai acertar. A Jaguar Wright, ela já se envolveu em diversas polêmicas por conta das acusações que ela gosta de fazer contra as pessoas. Ela já se envolveu em polêmicas com Jill Scott, Patti Labelle, Summer Walker, Erica Badu, Will Smith, Jada Pinkett Smith, o rapper Common, Raya Carey, Halle Berry, Justin Bieber, Odell Beckham, Nicki Minaj, Mac Mille e muitos outros. Então, como vocês podem ver, não é que ela fala só de quem supostamente ela tem, ela conviveu, né? Supostamente ela conviveu muitos anos, ela sabe de tudo. Não, ela simplesmente sai atirando para todo mundo. Ela é quase como a Zélia Banks, né? Uma hora que ela abrir uma live no Instagram, senta que lá vem pedrada. Ela vai tecer acusações contra alguém. Geralmente, esse é o modus operandi da Jaguar Wright. Inclusive, dentre tantas acusações que ela já fez em sua vida, em um dado momento, ela chegou até a acusar Jay-Z de ser o responsável pela morte do rapper Takeoff, que faz parte ali do grupo Migos, né? E ela fala que ele foi responsável pela morte do Takeoff, porque a morte dele traria o sucesso da Megan Thee Stallion. Eu não sei qual foi essa ligação que ela fez na mente dela, mas ela falou que foi isso. E vale ressaltar que quem matou o rapper Takeoff já foi preso, já foi condenado na justiça, e a morte dele se deu através de uma briga de bar por conta de jogo. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com Jay-Z. A Jaguar Wright, ela adora criar confusões na internet, e ela se grava, né? Ela é conhecida por se gravar ali, quando ela entra em alguma confusão, quando ela entra em alguma briga, em alguma coisa. Ela sempre faz live, ou ela grava um vídeo e ela posta nas redes sociais dela. Tem diversos registros assim. Então, minha gente, olhando o histórico da Jaguar Wright, a gente não pode dizer que ela é uma pessoa de reputação tão ilibada assim, pra gente acreditar em tudo que ela fala. A gente não pode simplesmente pegar um vídeo que ela falou um absurdo, e dizer que aquele vídeo ali, você pode acreditar nele porque é verdade, porque ela sabe de tudo que ela fala. Não, ela é uma pessoa que ela tem um histórico por trás dela extremamente problemático. Então, você não pode simplesmente apagar isso, e só porque ela tá falando uma coisa que você gostaria de ouvir, você vai acreditar 100% naquilo. Nós sabemos que na internet muita gente odeia Jay-Z, e as pessoas só esperam isso aqui pra poder trazer um cancelamento pra ele, pra poder falar mal dele, pra poder trazer essas teorias da conspiração. Mas a gente também tem que ver o outro lado, né? A gente tem que ver quem são essas pessoas que estão acusando, né? Qual é o histórico dessas pessoas? O que é que é verdade? O que é que é mentira? O que é que a gente pode acreditar ou não? Existe também sempre o outro lado da história. E você falar que Beyoncé é uma marionete de Jay-Z, assim, realmente você não acompanha a carreira dela. Você só vê muito por cima. Beyoncé é a mulher que fez as pessoas odiarem Jay-Z, né? Até então, as pessoas só falavam mal do relacionamento dos dois, porque na boca das pessoas, Jay-Z é feio e Beyoncé é belíssima. Então, ela deveria se relacionar com uma pessoa tão bonita quanto ela. Então, era esse o argumento das pessoas pra não gostar do casal. Mas Beyoncé, ela veio e ela trouxe o lemonade. Ela assumiu as traições que Jay-Z fez com ela, né? A traição ou traições e tudo mais. E ela fez as pessoas odiarem ele mais ainda. Então, você acha que essa mulher é uma marionete desse homem quando ela tem a coragem de fazer esse tipo de coisa, né? Imagens aí de Beyoncé sendo extremamente submissa a Jay-Z. Esse é um relacionamento aí que muita gente gosta de criar polêmica com ele, né? Porque é um relacionamento muito duradouro. Faz muitos anos que eles estão juntos. E é assim, muito chocante nos dias atuais, principalmente na indústria musical, a gente vê um casal que tá junto há tanto tempo, né? É uma coisa que a gente não tá acostumado a ver. É uma coisa que não faz parte da nossa realidade, praticamente. A gente é acostumado a ver os divórcios de Hollywood. A gente é acostumado a ver as disputas judiciais pelos filhos, pelas casas, pelo dinheiro. Quando a gente vê um casal que vem se dando bem há não sei quanto tempo, né? Que passou por altos e baixos, mas que superou isso e que estão juntos até hoje, é estranho até pra gente. Eu admito, a gente acha estranho, porque hoje em dia não existe mais amor no mundo. Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouquinho de senso quando a gente for fazer tais acusações sobre uma pessoa. A gente tem que ver os dois lados da história. A gente tem que pesquisar um pouco mais profundamente do que a gente simplesmente soltar informações desencontradas na internet e fazer com que as pessoas criem milhares e milhares de teorias da conspiração, que é o que acontece, né? Quando envolve o casal Carter. Muita gente fala, né? Que esse casamento, ele é todo baseado aí no dinheiro, né? Eles estão juntos por conta do dinheiro. E eu, particularmente, não vejo muito isso, até porque Jay-Z é bilionário, Beyoncé é bilionária. Ambos têm suas carreiras, ambos têm seus negócios separados. Então, eu não vejo muito sentido nesse argumento de que eles estão juntos por conta de dinheiro. O que eu vejo, pelo que eu acompanho eles, né? O que a gente presencia aí, né? Durante todos esses anos que a gente acompanha eles. É muita cumplicidade, muito amor, muito carinho dos dois. E um dia, quando alguém trouxer uma acusação que faça mais sentido e que tenha provas, né? E que não seja uma pessoa de reputação tão lixosa, assim, a gente pode até, né? Pensar em tentar ver se tem algum sentido aquilo. Mas até lá, são apenas pessoas que não aceitam que o casal Carter tá no topo do mundo. E eles ainda vão muito longe. Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um like nesse vídeo. Deixa um dislike também, se não gostar. Deixa um comentário do amor aqui nos comentários, que eu vou amar ler todos. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!